Sejam bem-vindos. Na primeira etapa da sua primeira presidência aberta na zona leste da Guiné-Bissau, o chefe de Estado guineense prometeu, com a intervenção do governo, colocar mais médicos no hospital de Gabu e pediu aos réglos locais maior empenho para acabar com o casamento precoce e forçado. O Maru Sissoko Embaló anunciou ainda a entrega de duas viaturas para o corpo de segurança de cada uma das oito regiões do país. O Presidente da República diz não ao casamento forçado e precoce, bem como a medicidade de crianças em nome do ensino do Alcorão, uma prática frequente na zona leste do país. O Maru Sissoko Embaló falava à população de Gabu, primeira etapa da sua presidência aberta, pediu a colaboração dos chefes tradicionais. O Maru Sissoko Embaló falava à população de Gabu e pediu a colaboração dos chefes tradicionais. Da população, o chefe do Estado ouviu queixas como falta de qualidade de serviços sanitários, de estradas, água, eletricidade e segurança. Na orientação, a secretária do Ministério do Tesouro, para representar o Ministro das Finanças, o Ministro do Interior, como há, no próximo conselho do Ministro, o Ana Falão, como há, é Manéia Carlos. Não custa algum postulário dinheiro da visão. Olha que não acabar a visão, não lhe vingamos. Se não acabar, não não se me vai afastar. Se não se me vai afastar, não vai em norte. Se não se me norte, não vai em sul. O comício foi realizado numa altura em que o país registra mais de 2 mil casos de novo coronavírus e grande maioria dos presentes não tinha máscaras. Não mandam máscaras, não vou usar máscara, não vou usar máscara. Não tem que usar máscara, não está no coronavírus. A minha própria decisiva, não vou usar máscara, é melhor sano. Em Gabu, o Maru Sissoko Embaló manteve encontros com diferentes grupos de anciões, mulheres e juventude. E ainda na Guiné-Bissau, o Movimento para a Alternância Democrática realizou neste fim de semana mais umas jornadas parlamentares, desta feita com o foco no Orçamento Geral do Estado. Os três dias das jornadas serviram para capacitar os deputados do Madem G15 para estarem melhor preparados para lidar com os instrumentos da governação. Em debates estiveram temas como a ética política no Parlamento, a importância dos impostos no financiamento do Orçamento Geral do Estado, o programa de investimento público, entre outros assuntos. As jornadas parlamentares servem para formar e capacitar os deputados do Madem G15, tendo em vista o Orçamento Geral do Estado. O coordenador Madem G15 alertou os deputados que é importante discutir os problemas do país de forma aberta, porque o programa de governo já está aprovado. O que é que mais importante é o programa? O programa está aprovado. O resto, tudo o que é que tem na Guiné-Bissau, a nós tudo, não se vê. Que não faça nada à margem de lei. Tudo o sacrifício vale a pena. Não continua, porque a Guiné-Bissau não perde tudo o nosso. O pessoal vez líder do grupo parlamentar Madem G15, felicitou todos os deputados pelas jornadas parlamentares. É um orçamento especial. Haverá muitas discussões no parlamento sobre o orçamento, orçamento sobre a nossa vida econômica, sobre a nossa vida social. Por isso, nós entendemos que devemos dialogar com outras forças políticas, forças vivas da nação. Tomar em conta a especificidade de 2019 a 2020. Por sua vez, o vice-coordenador Madem G15 sublinhou a importância dos debates de ideias na democracia. E muito normal, também iniciativas que te avisa a formação e capacitação de nós deputados na matéria específica e na matéria de interesse geral. Estas jornadas parlamentares acontecem em vésperas dos debates sobre o orçamento geral do Estado. Para os deputados Madem G15 é importante a aprovação do orçamento geral do Estado.